Música Nesse momento os polícias vão dar um apoio, já que o ato é público, todo brasileiro tem direito de se manifestar, estamos em uma democracia e o cidadão que apoiou o presidente tem direito sim de levantar a pipa dele, então estamos acompanhando aí essa treta que está rolando aqui no Marco Zero do Recife, tem bronca na tua cidade, tem denúncia na tua comunidade, tem bronca no teu bairro, liga pra gente e envia o whatsapp, notícia gente, aqui a informação não para, entendeu? Então aí está aqui, está aqui o problema, vamos ver Música E fazendo aqui um relato jornalístico, particularmente ao longo dos anos, nunca tinha visto isso, uma revolta tão grande com o presidente aqui no Marco Zero, em qualquer lugar, já que o presidente sempre teve muito apoio, inclusive nas redes sociais, e enfim, então mostro as pesquisas que de verdade está acontecendo, pessoal, tão pouco aí com o presidente que está com a popularidade em queda, e aí vamos ver o que acontece Música 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 Música